E aí pessoal, o Grêmio pra pegar a chape e o Grêmio pra depois. Temos informação sobre isso e vamos falar. A partir de agora, Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas antes, o recado da alma gaúcha, bombas de chimarrão. Esse parceiro oficial licenciado do Grêmio, você encontra em toda a rede de supermercados, mercados e claro, também direto na sua casa. Basta que você entre aqui na descrição do vídeo e compre alma gaúcha, bombas de chimarrão. E você terá isso dentro da sua casa, na segurança e tranquilidade do lar. Alma gaúcha, bombas de chimarrão. Lembrando, comprou alma gaúcha? Ajudou o Grêmio diretamente, produto licenciado oficial do Tricolor. Gente, duas notícias que todos querem saber. Primeiro, qual é o time do Grêmio pra pegar a Chapecoense? Pergunta número um. Pergunta número dois, que também é importante. Como que o Grêmio vai se modelar a partir da chegada, sobretudo, de Lucas Leiva? Porque aquela incomodação com o Roger, vaias, que teve a resposta do Roger, de alguma forma trouxe repercussão pro jogo em Chapecó. O Grêmio tem, na terça-feira, 18h30 em Chapecó, a ideia de virar chave. A ideia de terminar com a rotina do primeiro turno, o Grêmio precisa vencer e acabar com essa ideia de que é um leão em Porto Alegre e de que fora de casa é um time comum, um time frágil que não consegue vencer. Essa é a nossa realidade. E o Grêmio precisa ser superior também jogando em Chapecó. E o que nós conseguimos colher de informações pra esse enfrentamento? Informação número um. O Grêmio repete o time. Olha só, trouxe aqui a prancheta pra gente conversar com a prancheta, pra não ter discussão. O goleiro é Chapecó. Na lateral direita, segue Rodrigo Ferreira. Jeromel, confirmado, vai pro jogo, pelo menos a informação que nós temos agora. Tô gravando esse vídeo perto das 8h30 da noite da segunda-feira. Jeromel vai pro jogo. Bruno Alves e Nicolas. O meio campo abre com Vijaçante e com Bitelo. Centralizado na linha da frente, Campas, Biel é o extrema pela direita, Ferreira o extrema pela esquerda e Diego Souza é o centroavante. Ou seja, o Grêmio repete a formação que venceu a Ponte Preta em Porto Alegre e mantém Lucas Leiva e mantém Guilherme no banco de reservas no jogo contra a equipe da Chape. O que nós vamos ver no curso do jogo é uma das questões que nós precisamos discutir. Se defensivamente o Grêmio não deve mudar no curso do jogo, porque a tendência é a manutenção desses jogadores, aqui a gente não pode dizer o mesmo, tá? O Lucas vai entrar e o Guilherme vai entrar. O Guilherme, tranquilo, sai o Biel, entra o Guilherme. Mas aqui, a substituição naquele dia, colocou o Lucas Leiva, o Vijaçante e o Bitelo saiu dessa linha de volantes e foi ser um meia. Em pouco tempo o Roger não gostou da modificação, vocês vão lembrar. E o Roger tira o Bitelo e bota o Pedro Lucas pra compor mais uma vez, ou tentando buscar mais uma vez o que tinha no primeiro tempo e que não conseguiu ter no segundo. Então, eu não vejo essa modificação pura e simples mais uma vez. Mesmo que o Grêmio já comece, e aí vem a segunda parte do conteúdo deste vídeo, que é o Grêmio do futuro. Que pode ter sim, Lucas Leiva, Vijaçante, Bitelo, e aí o Criando 4-4-1-4-1 com o Guilherme, com o Ferreira e com o Diego Souza. Quando se defende, fecha o 4-1-4-1, quando ataca, vira um 4-3-3 com o Ferreira e com o Guilherme. Eu acredito amanhã que a gente possa ter uma diferença em relação às modificações. Eu acho que nós vamos ver o Lucas Leiva, mas nós podemos ver o Guilherme lá do próprio Diego Souza. Ele sendo, junto com o Ferreira, uma linha de dois, e não tirando o Campas, e sim tirando o Biel para a entrada do Lucas Leiva. E nós teríamos o Lucas Leiva, Vijaçante, o Bitelo, o Campas, o Guilherme lá do Diego Souza e o Ferreira mais solto na frente. Eu acho que a tendência para amanhã é, inclusive, essa situação. Por quê? Porque são sete dias, três jogos, algo que o Diego Souza não teve nessa temporada. Então, atenção máxima a essa possibilidade. Atenção à mudança amanhã, porque nós podemos estar vendo aí uma mudança de conduta e de tendência. E aí, chegamos ao segundo conteúdo, que é exatamente essa relação destes dez dias entre a Chapa e o Guarani fora de casa. Porque o JB trouxe isso no Donos da Bola Rádio, que eu saí há pouco, e disse o Grêmio vai preparar a entrada de Lucas Leiva neste intervalo de dez dias. E aí que vem o time com o 4-1-4-1, que eu estava há pouco relatando pra vocês. São times diferentes, são modelos de jogo diferentes, são. Mas é uma forma que o Roger pode estar encontrando também de adaptar as peças. Algo que nós sabemos é muito importante neste momento. Adaptar as peças. O Grêmio, de fato, de fato, o Grêmio precisa, precisa entender qual é o seu destino, qual é o seu caminho e como as coisas estão caminhando. O Grêmio precisa saber, a partir de agora, como vai desenvolver isso. Porque o Lucas Leiva não veio pra ser reserva do Vigacente. E muito menos pra ser reserva. Então, tem que se procurar um trabalho pra buscar esse caminho. E vai ser nesses dez dias. Quando tu confronta a escalação original do último jogo, deste jogo contra a Chape, e do futuro próximo do Grêmio, tu obrigatoriamente sabe que o conflito tá em não botar o Lucas e tu vai ter que achar um jeito. Até porque, preciso dizer, nós não estamos falando de um jogador que precisa aprovar. Nós não estamos falando de um jogador que tem dificuldade física. Não, só falando do Lucas Leiva, que veio pronto, que tá treinando, que é liderança do time, que é liderança anímica com o torcedor, e que vai dar a contribuição importante que o Grêmio tanto precisa. São essas relações que nós começamos a moldar, a entender, e que amanhã contra a Chape é a única coisa que a gente espera. É uma vitória do Grêmio pra seguir essa caminhada. Amanhã não vai ter pressão com o Roger, de forma nenhuma, mas amanhã vai ter pressão pelo resultado. O Grêmio precisa vencer o jogo. Precisa dessa vitória. E isso, convenhamos, é fundamental através de trabalho. E esse time precisa mostrar mais fora de casa do que vem mostrando. Não tem outra saída se não vencer a Chape e dar essa tranquilidade, abrir distância pro terceiro colocado e começar a mirar o Cruzeiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.